Como é que você vê o mercado magistral? Você está com o pé nos dois lados, no mercado magistral e nos suplementos. Como é que você vê o mercado em outro, em termos de potencial? Na realidade, todas as aulas incluem, como você sabe, é drogaria e manipulação. Tanto Centro de Fortaleza, Centro de Calcaio e Centro de Maracanã. E temos também a indústria de suplemento. Hoje eu vislumbo muito a lana com o magistral, com a manipulação. É um ramo que está crescendo bastante, certo? Eu falo assim, a drogaria é bom hoje no Oswaldo Cruz, porque ela tem tudo. O cliente que entra no Oswaldo Cruz, vamos dizer que ele tem uma receita de um médico, hoje principalmente o Dermato. O Dermato ele prescreve muito casado, ele prescreve um produto, principalmente o Dermacosmético, como ele prescreve também o produto populado. Então no Oswaldo Cruz, o cliente tem essa opção de comprar tudo em um local só. Porém, em questão de o que é que eu vejo no futuro, hoje eu vejo um futuro muito promissor para o magistral. O que acontece também, antigamente, na época que eu era propagandista, os próprios médicos, eles não davam tanta credibilidade à matuação. Eles sabiam e tudo, mas eles tinham mais no seu dia a dia a prescrição do produto ético, do produto realmente de drogaria. Mas hoje, a parte magistral, hoje ela está com um respaldo tão grande perante a classe médica que, assim, hoje eu tenho certeza que tem várias especialidades que prescrevem mais manipulado do que o próprio produto ético. Então assim, eu hoje, eu visumo, eu acho assim, que hoje se uma pessoa me perguntar, Ayrton, você que está nos dois ramos, o que é que você acha? Você abriria uma farmácia, uma drogaria, de drogaria ou uma manipulação? Eu, na mesma hora, eu respondo, uma farmácia de manipulação. Hoje ainda existe mercado, a gente sabe que já tem várias farmácias, principalmente em Fortaleza, mas ainda cabe. Ainda cabe farmácia, principalmente também no interior do nosso estado. Esse, sim, está muito caliente ainda de farmácia de manipulação. Então, se as pessoas, hoje, optando por abrir nesses interiores e fazer um bom trabalho, principalmente de propaganda médica e junto com os médicos, eu não tenho medo de errar, que é sucesso. São só 8.500 farmácias com manipulação de países ainda, né? Então, com certeza, eu concordo que tem muita a crescer ainda, muitas a explorar. E hoje, o médico, o prescritor de forma geral, inclusive o farmacêutico, hoje tem muito mais respaldo para a prescrição, está tudo regularizado. O prescritor, de forma geral, que prescreve o produto individualizado, ele se está um diferencial. Prescrever para aquele paciente e não pegar um produto já existente. Mas eu costumo falar que são mercados complementares também, né? E aí eu pergunto, o senhor falou entre drogaria e farmácia com manipulação. E para quem está começando? Se fosse para escolher entre uma indústria de suplementos e uma farmácia com manipulação, para quem quer empreender nesse mercado, quer que você responda ali? Eita, Ana, agora você me botou em uma situação que todos os dois, hoje a gente vê que são coisas que estão realmente no olho das pessoas. Assim, suplemento alimentar também está no auge, sabe? As pessoas cada vez mais com essa alimentação deficitária de minerais, a gente vê que a suplementação alimentar também, hoje faz parte do alimento, vamos dizer assim, das pessoas. Está cada vez mais também crescendo esse ramo, sabe? Eu vejo que a suplementação também está em alta, sabe? Como a manipulação, então assim, esses dois juntos, eu digo que seja campeão. O magistrado é a combinação perfeita. A combinação perfeita e a suplementação alimentar. E você também lembrou um negócio agora, Alana, que é exatamente sobre o profissional farmacêutico. Porque ele também, hoje, ele está com cada vez mais liberdade para a prescrição, né? Aquele farmacêutico que tem a especialização em prescrição farmacêutica, ele pode prescrever uma gama de substâncias, né? Sim. Então assim, e realmente a gente vê que o farmacêutico gosta muito também dessa parte do produto magistral, de ele fazer uma associação e realmente para aquela certa patologia, né? Então assim, a gente vê muito esse conhecimento do farmacêutico que também vem crescendo muito. Para o farmacêutico empreender, farmacêutico é um excelente negócio, né? Sem dúvida. E assim, para você, para o grupo em si, foi muito favorável abrir a indústria de suplementos porque você já tinha uma marca, né? Sim. Já tinha uma demanda, inclusive eu lembro que eu falo assim, tipo, amor de Deus, tem que colocar essa indústria porque as pessoas, elas queriam comprar em volume e a gente sabe que a farmácia, a farmácia com manipulação, né? Tem que gerar demanda para o paciente e aí chegou uma hora que a farmácia não estava dando conta de atender, né? Tanta demanda e assim, esse é um fluxo muito interessante para quem já tem uma marca. Só que, na minha visão, se você for empreender para construir uma marca farmácia com manipulação, acaba se tornando um negócio mais fácil nesse sentido. Porque quando você vai abrir uma indústria, você produz em larga escala. Sim. Então, no seu caso, você tinha a matriz, tinha a filial, só para começar, tinha pelo menos as lojas já para, no caso, lojas não, os PDVs, né? Os pontos de vendas para vender sua indústria usada com a marca Oswaldo Cruz, né? Então, para você começar do zero, eu já acho mais interessante, embora os dois mercados sejam muito bons, né? O seu Ayrton, que é proprietário de indústria de farmácia, sócio-proprietário de indústria de farmácia, está nos dois e os dois são muito potenciais. Agora, se você quer abrir quem, começar empreendendo para abrir indústria, você já tem que ter uma demanda, né? Ou então terceiriza. Até porque também, é também a questão do investimento. Lógico que o investimento de uma indústria de suplemento é bem maior do que uma farmácia de manipulação, né? Também tem essa, né? E é como você falou, eu já tinha uma demanda, né? Eu comecei a fazer os produtos, esses suplementos alimentares, mas eu já sabia para quem vender, para mim mesmo, dentro das minhas farmácias. Então, assim, realmente você, se você for ver esse lado, a pessoa vai abrir uma indústria de suplementos, realmente, no começo, né? Ela vai ter, primeiro, ela vai ter que captar uma demanda. Eu já tive esse caminho já mais facilitado. Então, é se você me disser, se você não tivesse tudo isso, o que é que você ia? É lógico que eu ia partir para uma farmácia de manipulação, sem dúvida alguma. Até por conta também do investimento que é bem menor. Total. Tchau. Tchau. Tchau.